no 13 ele fala assim você dirige do rio a são paulo metade do tempo a 55 km por hora eu vou chamar esse 55 de V1 então V1 vai ser 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora vou chamar isso de V2 a 90 km por hora só para facilitar a nossa anotação e aí ele fala que na volta você viaja a metade da distância cuidado que na ida é metade do tempo e na volta é metade da distância a 55 km por hora e a outra metade é 90 e aí ele pede para a gente qual é a velocidade escalar média então vamos relembrar aqui velocidade escalar média é só eu pegar o tanto que eu andei cuidado que aqui não é a posição final a posição inicial a velocidade escalar média você pega o quanto você andou e divide pelo tempo então essa é o que eu vou fazer no caso eu vou chamar de D D D a distância entre o Rio e São Paulo então quanto que eu tenho que andar na ida é D quanto tempo eu tenho é um tempo genérico vou chamar isso de T de T tá bom e aí eu não vou conseguir resolver isso aqui logo de cara porque eu não sei quanto que é D e não sei quanto que é T mas eu posso reescrever isso para cada trechinho para o primeiro trecho da V1 e para o primeiro trecho da V2 então por exemplo V1 igual ao quanto que ele andou que eu vou chamar de D1 dividido pelo tempo que ele levou só que o tempo que ele levou ele fala que é metade do tempo total então eu posso colocar isso aqui como T sobre 2 simplesmente já para a velocidade V2 eu posso reescrever a mesma equação vai ficar D2 dividido por T sobre 2 olha só o que eu vou fazer agora qual vai ser a minha estratégia eu vou isolar os Ds e eu vou somar eles já vamos entender porque eu vou fazer isso mas eu primeiro vou isolar aqui nesse caso aqui eu vou ter que o D1 vai ser igual a V1 T sobre 2 só isolei o D1 e nesse caso eu vou ter que o D2 é igual a V2 T sobre 2 qual que é a sacada aqui? que a distância total percorrida é D1 mais D2 então se eu somar esses dois termos eu tenho o D então V1 T sobre 2 mais V2 T sobre 2 e aí eu posso jogar aqui em cima é isso que eu vou fazer estou fazendo a letra A é isso que eu vou fazer então a velocidade média vai ser igual ao D em vez de colocar D eu vou colocar isso aqui que eu encontrei vai ser V1 T sobre 2 mais V2 T sobre 2 tudo isso dividido pelo próprio T e aí como eu tenho T em cima e tenho T embaixo eu posso cortar eles então isso aqui vai me dar simplesmente V1 sobre 2 mais V2 sobre 2 e aí você substitui e já encontra a resposta é só jogar na calculadora precisa jogar para para sistema internacional? nesse exemplo específico não precisa mas é sempre bom uma boa prática você colocar o sistema internacional nesse caso que eu não vou trabalhar que é um exercício de 3 bolinhas aqui 3 bolinhas já é um pouco mais complexo a gente não precisa ficar debatendo aqui sistema internacional mas então você faz a conta isso aqui vai te dar 72,5 km por hora então essa é a velocidade escalar média da ida para a volta eu vou fazer algo bem parecido vou fazer assim esse aqui é o tempo da ida vou colocar aqui ida a velocidade média da volta vou colocar um linha aqui linha e linha e esse aqui vai ser o T' só para separar a ida da volta T' então a velocidade escalar média da volta eu percorro a mesma distância só que eu não sei que tempo que é então vou colocar T duas linhas é só para diferenciar desse tempo porque eles não são iguais e aí eu vou utilizar a mesma estratégia de antes eu vou escrever para cada trecho então o trecho que ele está na velocidade V1 quanto que ele andou? agora eu sei quanto que ele andou ele andou metade da distância então é D sobre 2 e o tempo aí eu não sei o tempo seria o T que ele levou T1 já no segundo na segunda velocidade ele andou o mesmo tanto e eu não sei o tempo agora em vez de eu isolar as distâncias eu vou isolar os tempos e vai ser bem parecido com o que eu fiz antes aqui só que em vez de isolar distâncias eu vou isolar os tempos então isolando aqui vai ficar T1 igual a D sobre 2 V1 já estou passando aqui deixando mais bonito e aqui vai ser que T2 igual a D sobre 2 V2 qual vai ser a minha estratégia aqui o T' é igual a T1 mais o T2 a soma dos tempos é o tempo total então isso aqui vai ser D sobre 2 V1 mais D sobre 2 V2 e aí eu vou jogar isso aqui lá em cima no lugar do T2 então a velocidade escalar média da volta vai ser igual a D dividido por D sobre 2 V1 mais D dividido por 2 V2 e aí eu posso cortar os D's cortei o D e isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 sobre 2 V1 mais 1 sobre 2 V2 e aí é só você substituir isso aqui na calculadora ele vai te dar 68,3 km por hora então essa é a velocidade escalar média da volta na letra C ele fala pra gente qual que é a velocidade escalar média da viagem inteira velocidade escalar média da velocidade da viagem inteira é o quanto que eu andei que é D da ida mais D da volta ou 2D dividido pelo tempo da ida mais o tempo da volta é isso que a gente tem aqui e aí como que eu vou fazer eu vou fazer um procedimento bem parecido só que agora em vez de separar da velocidade V1 e a velocidade V2 eu vou colocar trabalhando com a velocidade escalar média da ida e a velocidade escalar média da volta então por exemplo velocidade escalar média da ida é igual a D dividido pelo T' já a velocidade escalar média da volta é igual a D dividido por T' eu vou isolar os T's então T' igual a D dividido por Vm' e eu vou ter aqui também que T' é igual a D dividido por Vm' e aqui o que eu vou fazer eu vou somar esses tempos ou seja eu vou fazer T' eu vou somar não preciso somar porque eu não coloquei um total ali eu vou substituir esses T's aqui em cima então a velocidade média vou fazer colocar três linhas aqui 1, 2, 3 velocidade média da ida e da volta consideradas juntas vai ser 2D que é o D mais D dividido por D sobre Vm' mais D sobre Vm' e aí de novo eu posso cortar os D's aqui isso aqui vai ficar igual a 2 dividido por 1 sobre Vm' mais 1 sobre Vm' o que é Vm' o que é Vm' esses valores que a gente encontrou aqui esse e esse aqui então só substituindo ali você vai encontrar aproximadamente 70 km por hora então essa é a resposta da letra C na letra D é bem mais simples aqui porque ele pede qual é a velocidade média agora não é mais escalar e aí o que acontece velocidade média depende de onde eu comecei e de onde eu saí não importa o que aconteceu no meio então se eu saí daqui fui pra lá e voltei aqui o meu posição inicial e a final é a mesma então essa velocidade média não é escalar a velocidade média é zero porque eu saí e voltei no mesmo lugar então eu não andei nada se eu olhar desse ponto de vista aí já na letra E o que ele pede pra gente na letra E ele fala assim plot o gráfico x em função de t para o item A então fazer o gráfico de x em função de t para o item A então vou ter aqui um gráfico aqui é o tempo vou colocar em horas e aqui é a posição que eu vou colocar em quilômetros e aí ele fala pra eu fazer isso só pra letra A então o que eu vou fazer eu preciso de dois tempos diferentes porque eu preciso do tempo e da posição então aqui vamos supor que aqui seja o tempo total eu vou precisar do tempo aqui do meio e aí o que que eu encontro aqui eu preciso da posição eu preciso de quanto que eu andei nesse primeiro trecho e quanto que eu andei no segundo trecho o problema é que eu não consigo calcular exatamente quanto que eu andei então o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que comparar as velocidades pra que eu consiga comparar essas duas velocidades aqui pra que eu consiga tentar desenhar o meu gráfico então por exemplo aqui se ficou confuso vamos tentar aqui de novo olha só aqui que eu vou reescrever as equações só pra não precisar ficar passando um quadro pro outro 2d vou colocar o 2 em cima pra ficar mais bonito vai ficar 2d1 sobre t e o v2 igual a 2d2 sobre t então o que eu preciso eu preciso saber quanto que eu andei em cada pedaço a princípio eu precisaria saber quanto que é o d2 o d1 e o d2 mas eu sei que lá no final do trajeto e eu estou na posição d opa d minha reta aqui então eu já consigo marcar um ponto aqui meio que de graça porque eu sei minha posição inicial e minha posição final então um dos pontos é esse aqui o outro ponto é o ponto inicial que é aqui então tudo que eu preciso é encontrar um ponto intermediário aqui nessa linha me dizendo quanto que ele andou no primeiro trajeto e aí eu termino o meu gráfico então o que a gente vai fazer aqui eu vou comparar um com o outro por exemplo vou isolar o d aqui d1 igual a tv1 sobre 2 e o d2 igual a tv2 sobre 2 então o que eu vou fazer aqui eu sei que as velocidades são diferentes então a distância percorrida é diretamente proporcional à velocidade então essa distância vai ter o t sobre 2 mas vai ter um fator multiplicando de 55 aqui isso aqui vai ter um fator multiplicando de 90 então a gente pode fazer meio que uma proporcionalidade para ter uma razão aqui uma porcentagem do d que eu andei então se eu pegar aqui 55 mais 90 55 mais 90 é essa soma disponível aqui que eu tenho então eu tenho 145 e aí desse 145 55 é no primeiro trajeto só porque ele é proporcional à distância então a distância total vai ser proporcional a 145 e a distância percorrida no trajeto 1 é proporcional a 50 então nessa primeira parte eu vou ter 55 dividido por 145 e isso vai me dar igual a 0.38 aproximadamente o que isso quer dizer? quer dizer que na primeira parte do trajeto eu andei 38% então o que você vai fazer? você vai dividir aqui vamos supor que aqui seja 1 onde que estaria o 0.38? mais ou menos aqui depois faz carrego bonitinho então é isso que a gente precisaria fazer fazer uma proporção aí e aí eu desenhei meu gráfico e aí já na letra qual que voltou? a letra mostra de que forma acho que é ainda é a E mostra de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico e aí o que a gente pode fazer determinando a partir do gráfico? é só você pegar essa distância aqui dividido por esse tempo aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes velocidade média igual a D sobre T ou você encontra aqui outra maneira que o Halliday gosta de falar que é a inclinação da curva mas é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui então essa é a maneira que a gente consegue encontrar o Halliday